Olá, meu nome é Cris, e se você clicou nesse vídeo, claramente você está em busca de mais informações referente à progressiva lipídica. Quer saber se funciona, se vale a pena, se vai alisar o seu cabelo na perfeição e deixar os fios bem alinhadinhos? Fica comigo até o final, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta. Esse vídeo, com certeza, tá o mais completo da internet, porque o meu depoimento eu vou partilhar com você agora, porque eu tô vendo muita gente falar coisas que não é verdade. Então, aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber pra você não perder o seu dinheiro e nem ser enganada. E já começando esse vídeo aqui, te dando uma bonificação muito valiosa, não compre a progressiva lipídica em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon LX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode aí receber imitações, onde não vai te ajudar de nada, prejudicar a vida dos seus cabelos, também pode cair em golpes, ter clonagem do seu cartão, então, pra evitar todo esse transtorno, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança, beleza? Já começando aqui a te contar o meu depoimento e sendo bem honesta pra você, desde quando eu me entendo por gente, sempre eu fiz química no cabelo, sempre eu fiz progressiva de salão, tinturas, descoloração, e isso a gente sabe que conforme vai passando o tempo, vai acabando com o cabelo, comigo não foi diferente, recentemente agora eu acordei disposta a deixar o meu cabelo loiro e por sinal também fiz a progressiva no mesmo dia, óbvio que não ia dar bom, deu muito ruim, meu cabelo ficou todo elástico, ficou aquele cabelo poroso, cheio de pontas duplas, muito danificado e eu fiquei desesperada porque realmente eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha lidado com essa situação, também ocorreu corte químico no meu cabelo, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, não sabia o que passar, então eu fiz, apelei pra algumas receitinhas caseiras, onde nada me ajudou também, nada conseguiu me auxiliar ali porque o meu cabelo tava totalmente destruído, parecia aquele cabelo de milho, sabe, elástico? Eu até vou deixar uma foto aqui do antes, depois eu deixo do depois, mas olha essa foto, visivelmente dá pra ver que o meu cabelo tá destruído, tá muito destruído, muito fragilizado, então vendo todo esse meu sofrimento, a minha amiga me apresentou essa lipídica, né, e falou pra eu entrar no site que talvez ela seria muito bom pra mim, porque ela não agia com químicas, né, não tinha formol, então eu fui mesmo assim, mesmo com receio, eu fui e entrei no site, por quê? Porque o meu cabelo já tava destruído, então dependendo da coisa que eu passasse no meu cabelo, ia acabar totalmente, Porém, mesmo assim, eu entrei no site oficial, vi ali que a lipídica é uma progressiva que age sem químicas, né, sem formol, tratando a porosidade, tratando, né, todo aquele danificado que a química deixou no meu cabelo, tirando aquela porosidade, aquelas pontas duplas, deixando o meu cabelo, regenerando, né, o meu cabelo de dentro pra fora. Verifiquei a página, vi a página bem completa, vi também que é testado e aprovado pela Anvisa, que trabalha com garantias, fui descendo mais a página, vi os ingredientes que compunham essa fórmula, que ó, é óleo de ojom, óleo de argã, óleo de coco, ácido lático, sericina, então assim, todos esses ingredientes iriam regenerar o meu cabelo, deixando o meu cabelo liso do jeito que eu gosto, deixando o meu cabelo bem alinhado e reduzindo muito o volume e os freezes. Também cheguei a ver depoimentos de mulheres que usaram e tiveram resultados fantásticos. Vendo isso, eu não pensei duas vezes e realizei a minha compra. Claro, dentro das minhas condições, fiz a compra ali, pra um uso mais intensivo, que no caso eu queria recuperar o meu cabelo, e já que ele deixava o cabelo alinhado e lisinho do jeito que eu gosto, e também recuperava os fios, eu fiz uma compra aí pra utilizar. Chegou na minha casa com aproximadamente 10 dias, e chegando eu já comecei a utilizar, tá? O seu uso também é super simples, é como se fosse uma progressiva normal, você pode aplicar ali, fazer na sua casa mesmo, é bem simples, porém sempre dando aquele intervalo, né, de 40 dias, 60 dias, porque é uma progressiva, né, na verdade. Por mais que não tenha química, a gente tem que dar um espaço ali. Eu fiz no meu cabelo a primeira vez, eu super gostei dos resultados, porque ele deixou o meu cabelo lisinho mesmo, né, e com aquele brilho, que o meu cabelo tava sem brilho nenhum. Continuei usando, conforme informa o fabricante, né, no prazo aí de 5 meses, o meu cabelo mudou, o meu cabelo é outro. Olha essa foto, olha o tanto que esse cabelo cresceu, olha o tanto que esse cabelo tá cheio de vida. Então assim, eu super indico, recomendo, porque todos os benefícios que eu vi na página, antes mesmo de comprar essa lipídica, superou as minhas expectativas, porque tirou a porosidade, tirou a elasticidade, deu vida, deu maciez, brilho. Então assim, eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita, porque no mesmo tempo que ele literalmente alisou o meu cabelo e deixou o meu cabelo lisinho, bem alinhadinho, do jeito que eu gosto, ele tratou do meu cabelo assim, na perfeição, e hoje eu tenho o cabelo tão bonito, tão saudável, que eu ando na rua e as pessoas me perguntam o que que eu fiz, o que que eu uso pro meu cabelo ser tão bonito. E eu sempre indico a lipídica, por quê? Porque ela regenera os fios de dentro pra fora, né? Dando aí uma outra vida, mais saúde, mais brilho, mais maciez. Então assim, eu super indico, porque foi a minha salvação, porque eu já tava até pensando em cortar o meu cabelo. Mas graças à lipídica, ele foi o melhor produto que eu já usei até hoje. Então se você também fez qualquer tipo de processo no cabelo e danificou, eu super te recomendo, porque ele vai funcionar pra você assim como funcionou comigo. Porque tudo que tá lá na página, ele entrega, ele é e muito eficiente, tá bom? Caso eu tenha dito aqui qualquer informação que tenha gerado dúvidas, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança, beleza? Eu fico muito feliz de ter te ajudado aí com as minhas informações, com o meu depoimento. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!